O baú do tesouro vai parar na casa da maior fofoqueira do bairro. Você vai deixar esse baú aqui na minha casa? É, por pouco tempo. Se isso daqui agora! Olha só, quanto imprecisor em te ajudar. E por um engano, Soraya cai numa armadilha de pascual. Mas foi você que disse pra gente dar um susto na luna pro merré que ganha a mão. Na luna, não na pegate do merré que cai, idiota. Hoje... Fuso Air